Olá galera, aqui é o Betão Baixá Capaz e Filhos, então vou mostrar para vocês como elas são comigo, olha como elas estão aqui, as minhas galinhas tudo atrás de mim aqui, olha como elas ficam, só os marrecos que é meio assustado, elas ficam lá, as minhas galinhas, elas vêm tudo, olha, olha que beleza, está vendo como é que é a natureza, elas ficam esperando eu acordar para vir aqui, tratar delas. né, vai subir de mim aí, né? Maravilhoso, né gente? Olha só, as marrequinhas são meio redios ainda, eles estão lá, se eles não saem daqui, eles é complicado, são muito medrosos. Maravilhoso, onde eles estão lá, só olhando, estão lá do outro lado, olha lá, estão lá do outro lado, só olhando. Maravilhoso, eu vou dar um zoom aqui, ver se eu trago eles aqui, olha lá, olha eles aí, ah, estão vindo, milagre, estão vindo, olha, estão vindo tudo correndo aqui, olha, olha que lindo que eles estão, olha, vai eles. Eles são muito medrosos, sabe? Agora já foram, olha, que graça, né galera? É top, né? É isso aí, valeu galera, até o próximo vídeo. Fica com Deus, tamo junto, valeu.